E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a fazer a Indoraptor de Jurassic World. Esse tutorial não vai ser tão detalhado, porque quando eu estava gravando não pretendia fazer um tutorial. Mas espero que gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte 2 desse vídeo. Não se esqueça de dar um like também. A lista de materiais está na descrição do vídeo. Então sem demora, bora para o tutorial. Essas são as duas ferramentas principais que eu vou estar usando. Uma estequinha de metal e o cabo do pincel. Se o biscuit estiver com imperfeições, o cabo do pincel pode consertar. E com a ferramenta de metal, você pode estar fazendo escamas. Pode parecer um processo lento, mas quando você pega o jeito é até bem rápido. E o resultado é muito bom no final. Faça uma estrutura de fita no formato da Indoraptor. Eu esqueci de gravar quando eu estava fazendo, mas para saber como eu faço é só dar uma olhadinha no meu vídeo do Luta Rápido. Vou deixar no card aí em cima. Comece pela face do dinossauro. Adicione massa e olhando uma imagem de referência, faça os detalhes com a ferramenta de metal. Não faça os dentes da Indoraptor agora. Deixe para colocá-los no final. Faça todas as escamas pequenas e grandes usando a ferramenta de metal. E lembre-se que quando estiver esculpindo, faça a parte de cima da face e depois a parte de baixo. Vai facilitar mais. Adicione massa para fazer o pescoço do dinossauro. Não se esqueça de fazer escamas maiores e também não se esqueça de fazer a nuca da Indoraptor. Se você estiver com imagens de referência, vai reparar que a Indoraptor tem escamas bem maiores nas costas. Então não se esqueça de fazê-las. É muito importante. Agora, vamos fazer uma das partes mais difíceis. O braço da Indoraptor. Adicione massa e faça todos os músculos antes de fazer as escamas. Lembre-se também que as garras são bem fininhas, mas não exagere, senão pode ficar estranho. O meio do dinossauro é a parte mais fácil de fazer. Apenas lembre-se de fazer as marquinhas das costelas. São os detalhes que deixam a escultura bonita. Para fazer a perna da Indoraptor, veja em uma imagem de referência como são os músculos. Faça eles antes de fazer as escamas. É muito importante não desanimar quando for fazer as escamas. Dá um pouquinho de preguiça, mas tenha paciência que vai ficar muito legal no final. Olha aí o resultado. As escamas dão um detalhe muito bom. Espere secar e faça o pé. Para fazer o pé, é importante fazer na escala certa. Nem muito grande, nem muito pequeno. Se errar, é só desmanchar e fazer de novo. Lembre-se também de fazer as garras. Agora, repita o processo do outro lado do dinossauro. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Se você puder compartilhar com algum amigo, vai ajudar demais. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder a parte 2 desse vídeo. E lembrando que os materiais usados nesse vídeo são bem fáceis de achar e são bem baratinhos também. Está ficando com um resultado muito bom. A parte de esculpir está quase pronta. Para finalizar, estique um pouco de massa na mesa e faça a calda. Pode parecer fácil, mas quanto mais perto está do fim da calda, mais difícil é de fazer escamas. Retire o excesso de massa e ajuste com o cabo do pincel. Depois, faça as escamas. Lembre-se de manter a massa bem embalada para não ficar com uma textura que dificulta na hora de esculpir. Fique atento no meu canal no YouTube e teremos mais tutoriais em breve. Ah, e só lembrando, se a massa começar a endurecer, você pode passar um pouco de água, mas não nunca. Agora está pronta a escultura da Indoraptor. Espero que tenham gostado do resultado. Espero também que esse vídeo ajude quem está querendo começar a esculpir. A escultura está pronta, mas ainda não acabou. Falta a parte da pintura. Não perca a parte 2 desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a segunda parte e para também não perder os nossos próximos tutoriais. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar demais. Veja também o nosso Instagram. Tem bastante coisa legal lá. Teremos uma pequena surpresa para vocês em breve aqui no canal. Tem a ver com uma série muito famosa. Se inscreva para não perder. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.